Bertrand Gachot disputou 47 grandes prêmios entre 1989 e 1995, sempre por equipes de pouca expressão, como Onix, Venturi e Pacific. Mas na temporada de 1991, Gachot foi contratado para ser piloto da estreante equipe Jordan e obteve alguns bons resultados, um quinto lugar no GP do Canadá, o sexto lugar nos GPs da Inglaterra e da Alemanha, marcando 4 pontos na temporada. No GP da Hungria, chamou a atenção por marcar a volta mais rápida da corrida. Mas às vésperas do GP da Bélgica, a boa fase de Bertrand Gachot foi interrompida quando ele foi preso pela justiça inglesa, condenado por porte ilegal de armas por usar um spray de pimenta contra um taxista durante uma briga de trânsito oito meses antes. Mesmo com apelo de pilotos, jornalistas, mecânicos e torcedores, que chegaram a organizar um protesto em frente ao consulado britânico em Bruxelas, o piloto foi mandado para uma prisão inglesa e só foi libertado cerca de dois meses depois. Só voltaria a correr a Fórmula 1 na temporada de 1992. Para a vaga de Gachot, o empresário Willy Weber fechou um acordo de 300 mil dólares com Ed Jordan para colocar um jovem e promissor piloto alemão, seu nome, Michael Schumacher. O resto da história todos sabemos, Schumacher se tornou o piloto mais vencedor da história da Fórmula 1. E assim foi a prisão que revelou uma lenda, contada aqui, na Crônica do Botequim. Curta a nossa página, inscreva-se em nosso canal, visite nossa loja e até o próximo vídeo. Tchau!